E aí galera, paz do senhor, vocês pediram e nós voltamos! Tô aqui com o Felipe mais uma vez e hoje a gente vai trazer o cover do hino Plano Perfeito da Estela Laura que eu amei, esse hino de paixão deu salão muito comigo e eu espero que fale com você também. Não esquece de já deixar o seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos se você gostar e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ah, e ativa o sininho. Isso aí galera! Dias turbulentos você enfrentou um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento É passageiro, só confia no senhor Ele tem coisas melhores pra te dar Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo ele tem Um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você Dias turbulentos você enfrentou Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregando de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento Todo sofrimento É passageiro, só confia no senhor Ele tem coisas melhores pra te dar Olha pra Deus Olha pra Deus, não tenha medo Pra tudo ele tem Um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não será atingido Refúgio e fortaleza é o senhor Eu volto seguro em tempo de dor Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma te chegará Do teu lado tem anjos amados Com a missão de proteger os salvos Você é um privilegiado Então ouça esse conselho Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo ele tem Um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Olha pra Deus, não tenha medo Pra tudo ele tem Um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você É isso aí galera Deus abençoe Até o próximo vídeo Vamos lá E aí É isso 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 aí